Em questão de minutos, a cabine do caminhão foi consumida pelas chamas. O fogo se alastrou rapidamente. Nas imagens, é possível perceber que o incêndio foi de grandes proporções. O caminhão saiu do município de Teresópolis, na região serrana do estado, e fazia a entrega de verduras e hortaliças no comércio de Macaé, no norte fluminense. O veículo estava em frente a este estabelecimento. Além do mercado, a fachada de outras duas lojas foram atingidas. Não teve muito prejuízo interno, não, né? Mas foi externo mesmo, na aparência da loja. E eu acredito que mais é limpeza, né? E o eletricista vir fazer a instalação normal. Eu acredito que amanhã ou depois volta o normal, entendeu? Os bombeiros foram acionados por volta das três horas da madrugada. A ocorrência só foi finalizada no início da manhã. O incêndio assustou os moradores. Quem viu o mesmo fogo ficou realmente apavorado, né? E ficou bem tenso a situação. O caminhão estava estacionado em uma das principais ruas do bairro Arueira, em Macaé. A situação deixou o trânsito bastante lento durante o dia. As chamas atingiram a rede elétrica e consumiram toda a fiação. Mais de mil imóveis ficaram sem luz. Quatro equipes da concessionária responsável pelo fornecimento foram direcionadas ao local para realizar os reparos. A força-tarefa envolveu 18 técnicos, além de outras equipes das empresas de internet, telefonia e TV a cabo, que também tiveram a fiação destruída pelo fogo. A principal suspeita é que o fogo tenha começado a partir de uma pane elétrica. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. A cabine do caminhão ficou totalmente destruída. Os alimentos, que ainda estavam no compartimento de cargas, foi perdido. Apesar da gravidade, ninguém provavelmente foi destruída. Obrigado.